Aqui em casa eu não uso a ração pronta. Então eu compro o concentrado, que é esse pó aqui, e preparo a ração aqui em casa, acrescentando quirela e o milho. Esse concentrado é uma medida de concentrado para três de quirela. Só que aqui em casa eu faço uma de concentrado, uma de quirela fina, uma de quirela grossa, que eu não tenho aqui agora, e uma de milho, para não ficar tão fina a ração. Como está em falta a quirela mais grossa, então eu estou usando duas da fina, uma do milho e uma de concentrado. Então é só, eu uso uma lata, uma medida de quirela fina. A mesma medida de milho. Uma de concentrado. E aí no caso, mais uma da fina. Aí é só misturar tudo aqui. Vou misturar que eu estou com uma mão só. E aí eu vou enchendo a ração pronta aqui. Ela fica assim. Esse balde aqui, ele dá para uma semana, mais um, uma semana e mais um, mais um, dois dias. Deve dar para uns oito dias agora. Para as minhas galinhas. Então, pelo menos uma vez por semana, eu encho esse balde aqui. Bom.